Vamos começar então desse jeito. Acabei de chegar no posto, enchi o tanque aqui, já tô a mais ou menos uns 200km do Zetaka, passando prudente, aí o Cauê me liga, Cauêzinho Slow Fishing. Cara, olha isso aqui, ó. Pai, cola aqui em casa, velho. Nós já planeja isso, vou te mandar uma localização, dar uma parada aí que eu vou te mandar. Eu tô do lado da rodovia, pertinho. Aí, o cara me chamando pra ir lá na conhecer a casa dele, falou que talvez vai dar uma pescada com a gente lá no Zetaka também, tá? O primeiro roteiro é o Zetaka, então essa nossa trip do interior será Zetaka em Rancho Curuca. Eu deixei pra gravar aqui mais pra frente, que a estrada fica bonita e tal. Daqui pra trás até São Paulo é só tempo nublado, pedágio, reta e radar, certo? Daqui pra frente já é mais bonito, solzinho limpo, 36 graus, um sol pra cada um. Cara, faz, sei lá, uma semana, uma semana e meia que eu voltei da Amazônia. E tá um calor aqui, tanto quanto lá. E agora vamos lá encontrar o Cauê, comprar carne e cerveja, porque não tem outro jeito. E vamos gravar, mostrar pra vocês peixe bom, porque eu tô sabendo que tá saindo lá no Zetaka. Não tem previsão de vento, já é uma vitória. Não tem previsão de chuva e vamos nessa. Acompanha aí que agora nós vamos voltar pra Prudente. Eu já passei uns 15, 20 quilômetros, mas a gente vai voltar rapidinho. Acompanha aí, pessoal. Ó, já pegamos o Cauê e viemos aqui na casa do pai dele deixar a brasa agora. E aí, Cauê? E aí, brasa? Ó lá. Dá tchau, você não vai pescar, não tem idade ainda. Vamos? Aí, agora a gente tá chegando aqui, aonde que é? Better Beef? Better Beef, comprar uma graxinha. Aí, ó. Casa de carne. Rapaz, eu vou confessar que eu gosto um pouco, tanto quanto pescar, de gravar aqui também, né? Olha aqui. Rapaz, bom, hein? Olha aí que top. Better Beef aqui em Prudente. Vamos buscar uma graxa pra almoçar no Rio. Short Rib, Prime Rib. É bom porque é rápido de fazer, é gostoso. É uma carne mais, assim, refinada, vamos dizer. E fica pronto rápido, né? Pra nós pescar rápido. Olha aí, ó, que top. Agora vamos dar uma paradinha aqui no macro. Certo, Cauê? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai comprar um vinho porque eu tô de viadagem, não tô tomando cerveja. É. Porque cerveja, o Cauê foi filmar lá no posto, no posto Janda, que o cara deu até uma cervejinha pra nós. Dá uma olhada aqui. Eu não sei como filmar. Abre aí, Cauê, mostra aí pra nós como é que tá isso aqui. Ah, bonito, cheio de graxa. Só graxinha pra uma barra. Essa ponta de peito vai ficar muito boa, véi, na moral. Só a carne do imperador. Carnezinha aqui da região. Cara, olha esse Short Rib, véi. Papai amado. Embaixo dela, dá uma tabucada aí. Ai, triste. Nossa Senhora. Olha isso. Ai, ai. Bom, tudo no jeito. Agora vamos curtir esse pôr do sol aqui. Certo? E já já partiu os atacas. Simbora. Vamos lá. Hum. Hum. Ai. Então vamos nessa parte de pescaria, a Estância Zé Taca, eu e o Cauê Zito, o que nós vamos fazer hoje, Cauê? Namorar, dentro do Rio, e depois fazer churrasco, certo, bora nessa então, acompanha aí, estamos saindo, primeiro dia, Estância Zé Taca, Rio Paraná, atrás dos azulões, acompanha aí. Estância Zé Taca E aí, o primeiro amarelinho, amarelinho bonitinho, rapaz, coisinha bonita, arrepia aí, com o buruto, chadinho, pegando o canivetinho aqui, fisgadinha da diretoria, que bonitinho, gordinho, bom demais, amarelinho bonitinho, tchau, obrigado, cuidado com a piranha e com os matadores daqui. E aí, Cauê? característico de se pescar no Zé Taca, porém, sem tanto sucesso, apenas o modesto amarelinho saiu. Dessa forma, resolvemos mudar para os raseiros, lugar também que o azul procura quando está em casal. Dito e feito, e achamos assim o primeiro tucunaré azul. Aí, acabei de pegar a femininha, mandou o chadinho longe. E aí, menino? E aí, menininha? E aí, menininha? E aí, menininha? E aí, coisinha mais bonitinha. Azulinho, vai para a vida, menininha. Vai para o anel. Uh! Aqui tem uma short rib bala demais, que eu estou morrendo de vontade, mas antes... Olha aqui, ó. Roots do roots do roots do roots do roots do rústico, do raiz. Ó, e agora? Deixa eu virar aqui, né? Hum! Tizinho imperador, coloquei um salzinho antes, e vamos lá. E aí, ó. Saiu uma aqui, ó. Tem caminho. Vamos lá. Vamos lá. Anzolzinho, oncinho, ó. Cuidado que eu peguei o bobo. Olha aí, ó. O solzão aqui do Zé Taka. Ô, femininha! Essa aqui está acasalando, pode gerar mais azulzinho para nós. Aí, ó. Olha, peixinho bonitinho, que vai para a vida, certo? Foi embora. Vou mostrar aqui a isquinha para vocês, ó. Flat rap com anzolzinho one single. Lada japa pesca. Varinha Enzo, 6, 3, 14 libras para arremessar longe. Carretilinha Áquila, certo? Muito boa. Recolhimento rápido e linhazinha 30 libras x8, o Arati x8. Com toda certeza, é sempre um prazer poder pescar na instância Zé Taka. Um lugar muito hospitaleiro às margens do rio Paraná. A tempo frequenta o local e tem enorme consideração. Sempre em busca dos grandes tucunarés azuis. Nem sempre é fácil, como desta vez, no qual o peixe já estava de casal, ora dentro das lagoas ou nos abertos, fundos e com pauleiras. Pescamos por tudo e o resultado foi modesto. Porém, nem sempre a pescaria é apenas o peixe. E desta vez, agradeço de coração ao Zé Taka e toda a sua equipe. Até mais, pois essa pescaria ficou com gostinho de revanche. Música 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 Música